Senhor presidente, senhoras e senhores, semana passada eu ocupei a tribuna dessa casa e disse categoricamente que achava difícil que o ex-governador Sérgio Cabral passasse o Natal em casa, pelo visto eu estava certo, não passará, não passará e provavelmente não será sozinho, como ele já não foi o ex-governador Sérgio Cabral é acusado de uma série de crimes, entre eles ele é acusado de formação de quadrilha, pois bem, qual é a quadrilha a que o Sérgio Cabral pertencia? Ele não era governador e ao mesmo tempo é acusado de uma outra quadrilha que trabalhava com joias ou qualquer outra coisa desse tipo, não, a quadrilha era o próprio governo, a quadrilha era o governo do PMDB do Rio de Janeiro, não havia outra quadrilha, era o exercício do governo, não à toa o seu secretário de obras, o seu secretário de governo, todos presos parte desta quadrilha e a quadrilha envolvia interesses com as empreiteiras, uma delas a Delta, que envolve também a obra do Maracanã, não sou eu que estou dizendo, isso está na sentença que o levou à prisão hoje esta prisão tem uma relação direta com a crise que a gente vive, alguns editoriais, alguns jornais tentam hoje, deputado Jânio Mendes, deputado Zaqueu, deputado Luiz Paulo, alguns editoriais tentam hoje dizer o seguinte, a crise do Cabral e a sua prisão é uma coisa que tem a ver com Lava Jato, mas é bom dizer que foram duas as prisões, uma delas diz respeito à questão das obras do Maracanã e a relação com a empresa Delta, e a crise do Estado é outra, alguns editoriais tentam colocar a crise do Estado relacionada ao custo do funcionalismo público, eu quero dizer que isso é tão covarde quanto o pacote de medidas que esse governo manda para cá, a crise que esse Estado vive não é uma crise oriunda de despesa, é uma crise de receita, isso muda tudo na hora de combater essa crise, deputado Zaqueu porque não é verdade que o funcionalismo público é o responsável por essa crise econômica é evidente que a prisão do Cabral é indicativo da raiz dessa crise, porque foi uma péssima gestão, uma gestão criminosa com empréstimos irresponsáveis, com endividamento do Estado, não havia o problema do barril do petróleo ter caído o seu valor quando esses empréstimos foram contraídos, do que fizeram com o fundo previdenciário da capitalização inconsequente, então não venha me dizer que é o funcionalismo público responsável por isso para justificar um pacote que é criminoso, essas galerias vazias é um atentado à democracia imaginar que é cortando o aumento dos policiais, que estavam previstos de ganhar os seus reajustes até 2020, que são na verdade, em boa parte, equiparação de perdas salariais para a inflação dos últimos anos, não vem me dizer que é o triênio do servidor ou o aumento da contribuição previdenciária que vai equacionar uma dívida que a gente sequer sabe qual é, esse governo é absolutamente incompetente ele gerou a crise e administra mal a crise, esse pacote não é acompanhado de números, de estudos mínimos para dizer que a crise será solucionada dessa maneira, todos os debates que estamos fazendo aqui não tem números que acompanham para dizer, a crise é de ter deste montante, gerada por este déficit e será consertada com esta arrecadação, em nenhum momento esse pacote traz esse esclarecimento não tem outro caminho que não o da transparência a primeira coisa que esse governo tem que fazer, aquilo que ele não fez desde 2007 é mostrar transparência, tem que trazer para cá uma lista completa de todas as empresas que receberam benefício fiscal, para saber se essas empresas existem ou se são de fachada e se existem, quanto recebeu de benefício? está na dívida ativa? quanto emprego gerou a cada uma delas? porque o benefício não é um favor que o governador no dia de bom humor concede a um amigo seu que é dono de uma empreiteira não a quem ele convida a passar um final de semana em Mangaratiba não, não é isso as isenções, os benefícios são dados com contrapartida fundamentalmente geração de emprego e crescimento econômico se não há o acompanhamento, se não há a fiscalização se não há o aumento econômico do crescimento econômico e geração de emprego não tem que ter benefício porque é isso que gera uma crise de receita esse pacote não tem o diagnóstico correto dessa crise e apresenta como solução para essa crise algo que é absolutamente inconsequente e improdutivo por isso, é importante dizer que o pessoal hoje a bancada do pessoal apresentou um conjunto de propostas concretas para o enfrentamento da crise um deles é um pedido de CPI para investigar as isenções fiscais para exatamente é a razão da prisão do Cabral o Cabral foi preso a partir de uma delação do dono da Delta que é uma empreiteira que ganhou muito benefício fiscal e era doadora de campanha e também das obras do Maracanã foram duas prisões na mesma prisão feita com dois pedidos de prisão pela Polícia Federal pela Justiça Federal que aliás, na declaração do juiz, claramente ele diz o Ministério Público Estadual falhou ao não investigar denúncias feitas anteriormente está dizendo isso porque arquivou uma denúncia nossa de 2010 feita exatamente sobre a Delta em 2010 nós denunciamos e o Ministério Público Estadual tinha arquivado naquele momento isso se tivesse investigado lá talvez a gente não chegasse à crise que chegou nós conseguimos do PSOL um pedido de abertura de CPI para investigar os benefícios fiscais com 28 assinaturas são necessárias 24 assinaturas não há nenhuma CPI funcionando na casa então essa CPI pode entrar em exercício imediatamente espero que nenhuma manobra regimental seja feita para que essa CPI não seja aprovada já tem o número regimental exigido mais do que isso temos 28 assinaturas mais do que as 24 necessárias não há nenhuma CPI em funcionamento então ela pode de imediato e ela ajuda na crise porque ela vai na queda de receita do Estado do Rio de Janeiro além disso é importante dizer que nós apresentamos aqui algumas propostas concretas para concluir, Presidente no que diz respeito a auditoria da dívida do Estado por que não tem uma auditoria da dívida do Estado quanto essa por que não há cobrança da dívida efetiva por que essas empresas várias delas que ganharam benefícios continuam com as suas dívidas e são doadoras de campanha esse é um instrumento isso é muito mais do que cortar triênio isso é muito mais do que aumentar a contribuição previdenciária porque isso traz uma escala de valor que realmente dialoga com uma crise existente que é grande não são 300 milhões que fundamentalmente você diz que resolve aumentando de 11% para 14% qual é o valor dessas medidas que o governo do Estado está apresentando para cá para combater essa crise a gente está falando da suspensão dos benefícios fiscais por 180 dias se comprovados que não estão dando a contrapartida necessária como determina a lei a gente está pedindo alteração na lei do fundo estadual do equilíbrio fiscal a gente está propondo o cancelamento dos benefícios fiscais fora do CONFAES a gente está propondo a redistribuição do lucro das concessionárias porque se as concessionárias estão tendo alto patamar de lucro isso pode ser revisto porque as concessionárias os contratos que tem com o Estado quando o seu rendimento fica aquém do contrato eles são beneficiados aqui por que que se eles estão com uma estimativa de lucro alta por que que não pode rever os lucros no momento de crise por que que corta do servidor triênio mas não vai na Odebrecht ver quanto está lucrando na supervia para ver quanto está lucrando em outras concessionárias como por exemplo no metrô é importante ter transparência porque senão esse projeto não resolve a crise e só corta de um lado é covarde e é ineficaz por isso que o pessoal é contra esse pacote é favorável a que se retire e não tem condições uma das principais lideranças do PMDB acaba de ser preso preso por formação de quadrilha não tem moral um governo que foi liderado por alguém que está preso por formação de quadrilha queria aprovar um projeto que traz tanto dano ao servidor público e a população de maneira geral não é só o servidor porque aumenta os impostos aumenta o preço de energia de telefonia de combustível além de trazer a população mais pobre que depende de aluguel social que depende do restaurante popular um sacrifício que é dos mais covardes que a gente já debateu nessa casa então não é possível que um governo marcado por uma quadrilha que hoje o seu líder foi preso tenha condições de aprovar um projeto aqui tão vergonhoso para o servidor e para a população mais pobre do Rio obrigado presidente obrigado deputado